E aí galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer mais um vídeo rápido aí, divulgação de uma nova skin feminina aqui do Cyberpunk para o seu GTA San Andreas, tá? Eu adicionei já ela aqui no skin selector e eu coloquei o nome dela aqui, renomei aí para Femali Wainting, que é o nome que está lá no site em GTA Inside lá que o autor compartilhou, tá? E essa skin aqui é uma skin que está muito bem modelada, tá? Para quem estiver procurando a skin feminina aí, de realmente de Cyberpunk 2077, então temos essa skin aqui nova, com uma super modelagem em HD, a texturização. Olha só, ela vem com essa espada aqui na cintura, que é muito bem feita, essa espada katana. Detalhe nos braços dela, os detalhes de Android aqui, cicatrizes, tudo aqui, dos mecanismos, né? Na mão dela, tá? Olha aí, a mãozinha dela biônica, né? A parte da mão, dos dedos, bem legalzinho. Então, ó, a roupa, texturização, a jaqueta também, ó. Então, ó, quem quiser, vou deixar o link na descrição do vídeo, ó. É aquela jaqueta de LED top, só que modelo feminino, ó. Samurai aqui, o nome atrás, ó. E o LED, assim, na argola da jaqueta, né? Quem sabe aí o pessoal já começar a vender aí umas jaquetas de LED aqui, ó. Apesar que o pessoal parece que, falou que está parando já o hype, né? A fama do Cyberpunk aí, né? O pessoal pegou, salvou, porque é single player e acabou. Não tem multiplayer. Então, mesmo assim, tá aqui, ó. Quem se interessar, essa skin top, tá? Show de bola aí. O link vai estar na descrição de vídeo, ó. Olha o rostinho dela aqui, né? Os olhos dela que tá... Tá top. Eu vou desativar o NBCS só pra vocês verem como que é, ó. A texturização do rosto original. Tá, ó. Olha só. Esse olho tá bonito, hein? Tá? Só a modelagem 3D do rosto que ficou meio quadriculada, mas passa batido. Olha aí. Né? Faz de conta que ela é um androide, né? Ela é, na verdade, né? Bionico. Tem componentes biônicos instalados no corpo, né? Então, ó. E é isso aí, ó. A espada... A thermal blade amarelinha que eu já compartilhei aí de Cyberpunk, tá? Vocês podem estar fazendo o download também. E aí é só instalar aí no seu GDA. Beleza então, galera. Link na descrição do vídeo. E aqui a gente joga em primeira pessoa também. Igual em Cyberpunk, ó. Ah, tá com esse carro fechou. Bacana, hein? Bacana, hein?